e também ó nossa tenta 22 não são explosivos aí hoje val quiser ou eu vou me perdoa rapazada falei errado ponta oca cbc e essa outra aqui também que a ponta oca da acho que é ter não sei não como é a marca da minha família nossa marca fábrica documentado e mostrar um pouco do meu site aqui onde eu moro vocês verem o que eu tenho no meu site aqui eu tive aí uma cebolinha tomatinho uns pés de bolo tem pimenta ali carolina whipper pimenta carolina whipper essa aqui é a pimenta mais brava que tem o mundo acho que é ela e as outras aqui conhecido com pimenta mexicana tem tomate tomate meio pequenininho fiz um pingador de áudio cadê o tomate também tem tomate ali e aí ó tem caju pede mamão manga tem pedingar coco mas tem tudo plantado aqui e o e também também ó banano de maçã quem gosta de banano também tem tudo ó banano aqui lá fora fora banano vai fora banano pede laranja copoa é copoaçu eu conheço como copoaçu eu não sei como se chama aí mas é copoaçu pra mim aqui aqui em manga tem uma sombrinha felizinha tem tudo aqui família tinha um porquinho ali que nós tava criando mas tá já engordou bastante né matou ele já fez um frito aqui pra comer rapaziada guardamos ele pro natal deixa aí comer família eu não tô caçando ultimamente aí com a nossa jade não tô fazendo vídeo porém eu moro dia 7 km da cidade 7 km da cidade não tem como eu tá indo todo dia na cidade família pra ficar comprando munição pra ficar comprando munição pra nossa espingardinha aí então eu não fui fiquei sem chumbi então não tô caçando aí também eu fiz uma aquisição pro nosso canal aí também comprei um red dot pela aliexpress tá chegando ainda foi liberado pela china foi liberado pela china paguei acho que noventa e quatro acho que foi noventa e seis reais com frete tem um frete de vinte e vinte e vinte e quatro reais paguei o frete também esperando chegar nossa red dot apoiando nossas jadezinha pra tá fazendo aquelas caçadinhas top aí quando ele chegar aqui na minha minha casa vou tá mostrando a casa vai chegar na cidade na cada uma pra mim quer dizer aí eu vou tá pegando ele fazendo um vídeo fazendo vídeo com ele pra vocês verem e as caçadinha mas é isso aí só vim mostrar isso pra vocês também aí um pouco da no site aqui um pouco do meu site e vai lá porque eu não tô fazendo as caçadas aí com o nosso canal por causa disso aí também tô querendo esperar o red dot chegar pra começar a fazer a caçada de novo aí aqui também não tô caçando porque as lambu aqui não tá piando mais né tá difícil ver as lambu na época de setembro essa época da seca aqui é bem difícil ver elas ver bastante juriti só que as juriti aqui são tudo da risca pra matar tem que ser de fuzil tem que ser de vinte e dois de novo ficar gastando bala toda no nosso juriti com vinte e dois porque a munição aqui tá cara cinquenta cinquenta reais não setenta reais a bala comum tá oitenta bala explosiva tamo aí ó e é isso família não tá encerrando o vídeo aqui por aqui deixa aquele like no canal se inscreva pra me tá fortalecendo aí pro nosso canal tá sendo imunitizado deixa aquele likezão ativa o sininho de notificações é nóis família quando chegar na série de dot aí vou tá fazendo vídeo pra vocês abração pra vocês e aí Vamos lá.